E aí viajantes, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aventura. Pessoal, hoje estamos aqui em Botuverá e a gente vai na Cachoeira do Arco-Íris. Pessoal, aqui fica numa fazenda, só que aqui ó, essa SBA, Surf Brasil, fez um apoio aqui com o pessoal da Cachoeira. Então, pode entrar de boa, a entrada é de graça. E a trilha ó, 75 metros de queda, a 175 metros a Cachoeira já é aqui embaixo, já dá pra escutar ela. Pessoal, não esqueça de inscrever, deixar um like e seguir a gente nas redes sociais. E pessoal, o estacionamento ó, tem um estacionamento aqui, bem grande. E aqui é uma serra, a gente demorou uns 8, 7, uns 25 minutos pra vir de Botuverá pra cada cidade. Aí tem uma serra assim ó, mas a estrada tá bem boa, não tá dificultosa. A gente vai descer aqui na escada. Ó, da natureza, não tire nada, a não ser fotos. Não deixe nada, a não ser rastros. Não leve nada, a não ser saudades. Obrigado. 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 É, tem uma trilhazinha. Tem, tem. Caraca, olha essa queda aí. Deu, subiu tudo isso aqui depois. Peraí, peraí. Nossa, um buracão ali, mano. Vai dormir. Peraí. Galerinha, que lugar incrível, pessoal. Cachoeira de 75 metros. Cachoeira do arco-íris. Até dá pra descer ali, mas olha o buraco lá. Oh, meu. Não, uma fenda mesmo. Não, a gente nem vai se arriscar a descer isso aí, não. Não tem corda, nada. Imagina escorrega aí, ó. Tem um buraco gigante lá embaixo, ó. Não, o lugar aí é incrível demais, pessoal. Pessoal, espero que tenham gostado dessa aventura de hoje, aqui em Botoverá, na Cachoeira do Arco-íris. Pessoal, que cachoeira maravilhosa demais. Pessoal, espero que tenham gostado dessa aventura. Eu já falei isso. Se inscreve, deixa um like. Se inscreve, deixa um like. E siga a gente nas redes sociais. Nós vamos deixar uns take aí. Oh, yeah.